Olá, vamos iniciar agora mais um Farma Derme Você. Oi, gente! Hoje nós vamos falar do Greyverse, um produto que te ajuda a dar adeus aos cabelos brancos. O Greyverse é um peptídeo que vai atuar na produção da melanina. Isso é muito interessante, porque o que acontece? Os cabelinhos brancos vão voltando à sua cor natural. Os melhores resultados você encontra a partir de 3 meses do uso diário desse produto. Veja só! Na medida que o cabelo vai nascendo, ele vai voltando à sua cor natural. O começo do teu fio está a grisalho e o cabelo que vai aparecendo, ele vai aparecendo na cor natural. A melhor notícia é que o Greyverse sequer se tira da rotina. Para você que luta, por exemplo, contra a caspa, você pode trazer o seu próprio shampoo de uso diário para ser manipulado com a fórmula. Pode ser utilizado numa loção. É um produto bastante interessante. Esse produto não possui nenhuma restrição. Você sabe que uma das responsabilidades do canal Farma Derme Você é também cuidar da sua saúde. Quem quiser tirar alguma dúvida em relação a esse produto ou outros, entre em contato conosco através do nosso WhatsApp. A gente se vê de novo na próxima semana com mais novidades aqui no canal. Até!